E salve, salve rapaziada, estamos começando mais um vídeo e aqui nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a nova promo Foot Fantasy, tá? Os jogadores da nova promo já estão disponíveis, como vocês podem ver. Temos aí Ginola, carta Hero, temos o Depay que chegou via DME, temos aí Llorente, Isaac. Eu vou explicar pra vocês como que essas cartas vão poder receber upgrades, elas vão poder ganhar até mais 4 de nota, então tem várias possibilidades dessas cartas uparem e as cartas Hero podem receber até mais 2 de overall, tá? 2 upgrades, então eu vou explicar em detalhes pra vocês, vou também falar sobre o conteúdo que chegou na sexta-feira aqui, dia 3 de março, tá? Então já chegue deixando o like e vem comigo. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com eles tá aqui na descrição do vídeo. Bom, manos, bora lá então. É, eu vou mostrar os jogadores da promo, né? Na verdade vocês já estão vendo, né, os jogadores que vieram aqui. Essas cartas aqui, elas são bem legais pra gente ganhar algumas coins com elas, tá? Porque existe a possibilidade delas uparem, né? Com certeza a maioria vai upar pelo menos mais um. E elas são cartas que, assim, tem um valor de mercado maior, caso a gente tire elas nos packs, né? Porque elas tem essa possibilidade de uparem legal. A partir do dia 17 de março, tá rapaziada? Dia 17 de março, sem ser na próxima sexta, dia 10 na outra, esses jogadores vão, o time deles, vão fazer 6 jogos pelas suas ligas locais. Só contam os jogos das ligas. Então, por exemplo, o Depay é um jogador do Atlético de Madrid, né? A partir do dia 17 de março, o Atlético de Madrid vai fazer 6 jogos pela La Liga. E a gente vai acompanhar esses 6 jogos pra saber como que ele vai poder upar, né? Ganhar upgrades aí na cartinha dele. Olha só. Pra que o Depay suba de overall, rapaziada, quais são as possibilidades, né, disso acontecer? O time vai ter que ganhar um jogo em 6 partidas. Então, o Atlético de Madrid, a partir, deixa eu ver aqui os jogos do Atlético de Madrid, pra gente ter uma noção, tá? O legal dessas cartas é que a gente tem que especular, né? Usar os jogos reais aí dos times pra saber se as cartas vão subir ou não. Então, olha só. Dia 18 de março, o Atlético de Madrid joga contra o Valencia. Então, esse aqui é o primeiro jogo. O segundo jogo é contra o Betis, dia 2 de abril. Depois, Raio Valecano fora de casa, que já foram 3 jogos. Depois, Almeria em casa. Então, aqui, ó. Provavelmente, o Atlético de Madrid vai ganhando Almeria em casa, né? Talvez ganhando Betis também, que já são 4 jogos em casa, né, ó. 4 jogos em casa e um fora. Depois, pega o Barça, jogo difícil. E encerra a sequência contra o Mallorca em casa. Então, o Atlético de Madrid joga 4 jogos em casa e 2 fora. Então, esse DME aqui, ó, que tá disponível, do Depay, rapaziada, ele tá custando 359k. Tá bem caro o DME. Mas, o Depay tem chance de receber até mais 4. Ele pode ir pro overall 93. Eu acho que esse upgrade aqui, ó, de uma vitória em 6 jogos, o Depay vai receber. Isso serve pro Depay e pra todas as outras cartas, todas as outras cartas, foot fantasy do evento. Menos as cartas de heróis, que são diferentes, tá? O upgrade funciona um pouco diferente. Segunda forma aí que o Depay pode receber um upgrade, é que nesses 6 jogos que eu mostrei pra vocês, ele tem que jogar 3. Eu não sei quantos minutos são exatamente, mas eu acho que, assim, ó, entrou em campo, já contou. Ele pode ser reserva do time, mas se ele entrar em 3 jogos de 6 partidas, ele já garante o upgrade. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Llorente, né? Que eu acredito que ele seja jogador titular do Atlético de Madrid. Confesso que faz tempo que eu não vejo o Atlético de Madrid jogar. Mas a última vez que eu vi o Llorente era titular. Então, o Llorente, ele deve garantir o primeiro upgrade, que é ganhar um jogo em 6 partidas. Ele deve garantir o segundo upgrade, que é de jogar 3 jogos em 6 jogos. Eu não sei se ele não tá lesionado, acredito que não. Então, se ele não tiver, é um cara titular. Então, ele deve receber esse upgrade, né? Então, o Llorente já deve ir pra mais 2. E aí, tem outras possibilidades aqui, ó. Além dessas duas possibilidades, tem uma terceira, que é jogadores que são atacantes ou meio campistas. Lembrando que é a posição base da carta. Então, olha só. O Llorente, a carta base dele, a posição primária da carta é MC. Então, ele é um meia. Pro Llorente receber essa outra possibilidade de upgrade, manos, ele tem que fazer 2 gols ou dar 2 assistências. Pode ser 1 gol e 1 assistência, nesses 6 jogos. Se ele fizer isso, é no mínimo 2, né? 2 ou mais. Se ele fizer isso nos próximos 6 jogos, ele já garante mais um upgrade. Então, ele já garantiu, digamos, um exemplo, né? Tem aqui a primeira opção, que é 1 vitória em 6 jogos. Tem a segunda opção, que é fazer 3 partidas em 6 jogos, né? E a terceira opção aqui é dar 2 gols, fazer 2 gols ou dar 2 assistências, ou 1 gol e 1 assistência nos próximos 6 jogos. Aí, ele já garante o mais 3. E a quarta e última possibilidade de upgrade, essa daqui é bem difícil, tá? Essa aqui eu acho bem improvável que a maioria dos times consigam, né? Poucos times vão conseguir, se é que algum vai conseguir. O time não pode perder nenhum jogo nas próximas 6 partidas. O time pode empatar os 6 jogos, o cara garante o up. E ele ainda recebe 3 novas habilidades, tá? Então, são as 4 possibilidades de upgrade, beleza, rapaziada? Como eu falei, começa no dia 17 de março, valeu os jogos aí. Então, vocês vão ter que pegar os times aí pra analisar a tabela deles pra saber se vale a pena investir nas cartas, se são cartas que têm possibilidade de valorizar, né? Inclusive, manos, eu passo as dicas das cartas lá no grupo de trade, quem quiser participar, né? E ter uma boa chance de lucro com essas cartas, o link pra assinar o grupo tá na descrição do vídeo, beleza, manos? Bom, já expliquei como as cartas vão upar. Agora eu vou falar sobre as cartas Heroes, tá? Os Heroes têm duas possibilidades de upar. Eles podem receber mais 2, não mais 4, como são as cartas normais. Possibilidade de upgrade, então. Nos próximos 6 jogos, tem que vencer uma partida. Eu acho que a maioria vai garantir isso daqui. E a segunda possibilidade é jogar 6 jogos e não perder nenhum. Esse daqui é difícil, tá, rapaziada? Esse daqui é bem difícil. Então, digamos assim... Ah, Rodrigão, eu não sei quais são os times dos Heroes. Tá aqui, ó, galera. Nas cartinhas não tem, né? Mas o Ginola, ele tá aposentado. Mas ele vai levar como... como referência, ele vai ser um player, entre aspas, do Newcastle, tá? O ABD Pelé do Olympique Marseille, vocês estão vendo aqui, ó. O Cap de Vila do Vila Real, Córdoba da Inter de Milão, o Kirill do Leeds United, o King do Tottenham, o Rikin, vai ser do Borussia Dortmund e o Peter Crouch do Liverpool. Beleza, manos? Anotem aí. Então, aqui são os jogadores Heroes, né? Que a gente pode ver. Tem Cap de Vila custando 2 milhões. Eu acho que a maioria aqui, ó, vai garantir mais um. Então, o Ginola vai pra 92, muito provavelmente. O Cap de Vila vai pra 90, o Crouch vai pra 89, o Kirill vai pra 91. porque provavelmente o time deles vai ganhar pelo menos um jogo em 6 partidas. Porque são todos bons times, né? Com exceção do Leeds, do Kirill, que já é o time ali mais cansado, né? Que não tá tão bem assim na Premier League, tá? Ano passado quase caiu, né? Esse ano, na verdade, eu não sei como é que tá o Leeds. Mas, ano passado quase caiu. Mas, vamos ver, né? Talvez ganhe uma partida aí. Os outros, eu acho que pelo menos um jogo em 6 ganham aí tranquilamente, tá? Não parei pra analisar, mas acredito que sim. E aí, a gente tem boas cartas aqui, né? Como Saliba, jogador do Arsenal. Tem muitas cartas caras, né? Mas, por exemplo, mano, mas olha só. Esse Saliba aqui, o Salibá, ele é jogador do... Ah, uma coisa que eu não falei. Eu não expliquei como que os defensores upam, né? Ó, aqui, ó. Eu falei que atacantes e meias tem que fazer... participar de dois gols, né? Dando assistência ou fazendo gol nas próximas seis partidas. E goleiros e defensores, né? Que são zagueiros e laterais. Eles têm que ficar dois jogos sem sofrer gols. Então, nos próximos seis jogos, o Salibá aqui, por exemplo, jogador do Arsenal, o time não pode tomar gol, que ele vai garantir um upgrade. Então, o Salibá tem a chance aí de, para o overall 93, ganhar mais quatro. Mais quatro, né? E ele vai para 89 de pace, caso isso aconteça, 94 de defesa, 92 de físico. Ficaria, assim, uma carta absurda, né, rapaziada? Ficaria uma carta muito boa. Eu acho que o Salibá vai receber mais três, tá? Agora, não perder nenhum jogo em seis partidas é difícil. Então, não sei se isso aí vai acontecer, né? Mas, são essas as possibilidades de upgrades dessas cartas FUT Fantasy. Acho que falei bastante, né? Como sempre, mas consegui explicar de forma bem detalhada, tá, manos? Então, a gente tem jogadores aqui que são muito interessantes se a gente for levar em consideração os upgrades. Eu acredito que o jogador vai upar na semana que ele alcançar os requisitos, tá? Então, por exemplo, é... A campanha começa dia 17, né? Aí tem rodada aqui e vai acabar a rodada lá pelo dia 19 e aí, na estreia, digamos que o Arsenal vence o jogo na estreia. E aí, o Salibá, nessa mesma semana, já garante o primeiro upgrade. E daí, os outros vão saindo conforme for rolando a promo e as partidas. Beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, então. Se curtiu, não esqueçam de deixar o like, comentário também pra ajudar e compartilhar o vídeo nos grupos de FIFA. Fechou, rapaziada? Tamo junto, então. Aquele abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, 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 tchau